Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal, tá bom meus amores? E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar como é que tá o andamento da casa e mudar a organizadinha aqui também, tá bom meus amores? Vou mostrar como é que tá o andamento aqui de casa, vou limpar essa cama, vou organizar tudo aqui pra vocês, tá bom? Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui, me chamo Sandra Carmona, estou aqui no canal da Regiane Souza pra convidar vocês pra conhecer o meu canal, gente, o meu cantinho, aonde eu gravo receitinhas, né, costura, vlogs, dicas de mãe, crochê Gente, eu faço, eu gravo diversas coisas e convido você pra vir conhecer o meu cantinho e fazer parte da minha família, tá bom meninas? Então gente, é isso aí Meus amores, eu vou pedir pra vocês irem lá no canal da minha amiga, tá bom? Vocês vão amar o conteúdo dela, meus amores Eu vou deixar a foto do canal dela passando aqui e o link na descrição do vídeo, tá bom meus amores? Ajudem ela, ela merece muito crescer aqui no YouTube também, a mulher é muito guerreira, meus amores Aí gente, eu tô precisando, vou lavar aqui, ó, vou passar aqui o boca, porque o produto, eu não encontrei o produto pra tirar isso aqui, ó Bora, vou dar uma lavada nesse chão aqui pra tirar a feira Ô, Luiz Tcharam! Ele tá cavando aqui, gente, ó, vou pôr o filme mais pra vocês, tá bom? Porque é só ele aqui, gente, ninguém pra ajudar Ele tá cavando, ó, ela tá lá no banheiro já Meus amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó, aqui é só meu marido que tá cavando o baldame, né? Como eu falei pra vocês, ele já chamou uns quatro a cinco predeiros, nenhum quis vir, gente, trabalhar, tá bom? E esses dias que ele tá em casa, ele que tá cavando o baldame todo da casa Pra poder correr atrás de predeiro de novo, meus amores, pra poder fazer o baldame da casa, tá bom? Mas por enquanto é só ele, gente, que tá trabalhando aqui em casa, tá bom? Mas vai dar certo, né? Deu, vai mandar um predeiro pra começar aqui a construção Gente, eu também vou fazer uma malassadinha pro almoço, tá bom? Eu vou tirar as roupas que tá naquele cesteli e colocar dentro do outro tambor Vou mostrar aqui pra vocês Naquele cesteli, meus amores, eu vou tirar a roupa dali pra colocar naquele ali, ó Aqui dentro, meus amores, as roupas Porque quando eu coloco roupa ali, ó, quando vai, tá vendo? É aberta, aí fica cheio de poeira e suja, né? Aí eu vou tirar ali e colocar no outro E nesse aqui, ó, colocar os brancos do mundo, que é onde colocar? E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vou organizá-lo só no outro vídeo, tá bom? E agora eu vou cuidar no almoço. Depois, esquentando o feijão, aí eu vou fazer o arroz refogado e a mala assada, tá bom? E agora eu vou cuidar no almoço. Então, feijos, verduras, salzão e manchilha, tá bom? Agora eu vou colocar o arroz. Deixa eu refogar pra colocar a água, tá bom? Os amores, eu vou preparar aqui a mala assada, tá bom? E aí 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 Meus amores, ó. O arroz já tá secando aqui, ó. Tá bom? Aí, gente, eu torrei uma salsicha aqui E a mala assada que eu ia fazer, eu fiz, foi fazer mexidinha mesmo, ó. Achei muito melhor, tá bom? Porque tem verdura, meus filhos não comem, aí assim, mal dá pra ele ver as verduras, ó. Tá bom, meus amores? Meus amores, tá aqui o andamento da casa, ó. Meu marido. Meu marido. Meu marido cavou. Praticamente tudo, Luísa, terminou, não, né? Não? Terminou ainda não, né? Olha aí, gente, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Cavou esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí, isso aqui ele coloca água, gente, pra ficar mole o barro, porque é muito duro. Mostra aí, amor. Ó, diabos. Vai dar capim, tá? Aí ele vai mostrar onde é que vão ficar as bases, é, Luís? É. Eu enchi de água, porque o chão aqui, como não tá chovendo, tá muito duro. O chão aqui é muito duro, aí por isso que eu botei água pra conseguir cavar. Mas no inverno, o terreno filtra água. Pensando nisso, que o Pereira aconselhou fazer bases na casa inteira. É, vai ser um aqui, né, Luís? É, vai ser em todos os cantos da casa. Aqui na ponta. Aqui, ó, vai ser um aqui, uma base aqui, uma lá em cada canto. Onde tiver o canto, nos dois cantos do banheiro, nos dois cantos, nos quatro cantos do quarto. Sendo que no meio também vai levar uma base, cada base de 80 centímetros. Ah, isso aqui tá cheio d'água porque ele molha, né, Luís? Pra ficar mole, né? É, pra ficar mole. No verão é muito seco. E no inverno filtra água, aí pode rachar as paredes. Aí aqui ele ainda vai cavar também, vai quebrar esse negócio aqui, ó. Vai ser quebrado também pra cavar. O que o pedeiro disse, se não fizer bases, aí a casa pode rachar. É, porque a gente vai fazer forrado, né, Luís? Pra quem sabe, né? A gente vai fazer forrado. É. E tá assim, meus amores. Tá andando aí. Semana que vem ele já vai procurar um pedeiro, né, Luís? Que ninguém quer vir, né? É. A gente vai tentar encontrar um pedeiro porque os pedeiros aqui, é... A grande maioria tá muito ocupado, né? Tem muito serviço, agora perto do ano novo. E a outra maioria, né, o pessoal tá viciado em bebida e não tá muito afim de trabalhar. Aí a gente aguardou o dinheiro do pedeiro já. Aí sendo... Lembrando que eu tô cavando desde sábado. Quando eu cheguei da meia-dia pra tarde do trabalho, eu comecei a cavar. E não terminei logo por conta que o chão é muito duro. Você tem que ficar molhando sempre. É, gente, mas ele cavou bastante, ó. Aqui, ó. Aquela parte ali. Aqui, ó. Entendeu? E hoje eu vou acabar com isso aqui, ó. Hoje tá faltando. Hoje vai fazer essa parte aqui. Acabou aquela parte do lado do pé da parede. Até o final. Aqui e o banheiro. Meus amores, a gente vai fazer forrada porque, amor, a casa forrada, né? Por quê? Porque o nosso terreno é muito pequeno. Ele só é 4 metros de frente. E, se eu não me engano, é 20, mas 20 é alguma coisa, né? De comprimento. Mas de frente ele é muito pequeno. Não tem como fazer uma casa com um cômodo pras crianças, pra gente. Cozinha, sala. Então, o que a gente opinou? Que a gente também tá pensando na minha sogra, né? Futuramente, como ela não anda bem de saúde, a gente tá querendo também fazer um vão... Um quarto pra ela, né? Isso, pra acomodar ela, né? Caso ela chegue um ponto, chegue um ponto de a Regiane, precisar cuidar dela. E pra cuidar dela, tem que trazer ela pra cá. Mas, como não tem espaço, a gente resolveu fazer forrado, pra construir no mínimo, um quarto e cima, porque já que não tem espaço pra fazer dos lados. Até porque é pra ela dormir, que quando ela vem pra cá, ela vem só pra passar o dia, porque não tem espaço pra ela dormir, né? A gente tá pensando nessa construção, a gente tá pensando nela, né? Também, de criar um cômodo. Esse quarto de baixo, provavelmente, vai ser o dela, o nosso vai ser o de cima. Pra gente abrigar ela, caso ela chegar, a precisar de cuidados, né? Mais específicos. E aí, esse é o motivo que a gente vai fazer em cima. Não por luxo, por necessidade, porque não tem como a gente fazer cômodos de lado, porque o espaço do terreno é muito pequeno. Então, a gente fez um projeto pensando na minha sogra, né? Já que ela não anda bem de saúde, então, a qualquer momento, Deus o livre, que não precisa. Mas, se precisar, a gente quer ter um cantinho pra ela, né? Pra que eu e a Régia, a gente possamos cuidar dela, porque a minha sogra, pra mim, ela não é minha sogra, ela é minha segunda mãe. Então, eu me sinto na obrigação como um filho, que eu me considero como um filho, ter a obrigação de também ajudar a minha esposa a cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa mãe. Mas é isso, meus amores. A gente vem explicar pra vocês o porquê que a gente vai fazer toda colunada, né, amor? E também, se a gente começou, né? A gente tem que fazer do nosso jeito, né, pai? E lembrando que aqueles que anonimamente ajudaram e estão ajudando a gente com alguns valores que foram mandados, a gente tá mostrando aí pra onde tá indo, né? Pra casa. Como eu sempre falo, né, Luiz? Já tá sendo mandado ajuda pra casa e a gente tá usando pra casa. Pra casa. Como foi o combinado, o prometido. E a gente vai estar sempre mantendo tudo às claras pra vocês. Pra vocês saberem, pra aqueles que estão ajudando anonimamente, que a gente respeita que eles não querem ser divulgados, né? Mas vocês que sabem que nós estamos falando de vocês, vocês vão estar sempre vendo pra onde tá indo a ajuda que vocês estão mandando. A gente agradece de coração. E é isso aí. Fiquem com Deus. E no próximo vídeo. Esse foi o vídeo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa aquele gostei. Comentem aí embaixo, tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau. Tchau.